MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão Pelos teus rivais temido Pela tua fiel querido Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Um pouco mais brasileiro Corintio, Corintio, Corintio Corintio, Corintio Corintio, Corintio Corintio, Corintio Corintio, Corintio, Corintio